Dona Feia era ridicularizada pelas pessoas que habitavam aquele povoado. Ninguém a conhecia de verdade, mas por causa de sua aparência, atribuíam a ela as piores características, bruxa, má, macumbeira, etc. O viajador comprou suas bonecas em troca de aviamentos. Foi um sucesso a procura pelas lindas bonecas feitas por Dona Feia. O vilarejo foi assolado por uma seca destruidora. Todos atribuíram essa catástrofe a uma praga que teria sido rogada por Dona Feia, por ter sido motivo de chacota durante uma apresentação de um grupo de cantores itinerantes vindos de todos os lugares. Mas foi graças às bonecas produzidas por Dona Feia que o povoado foi salvo e não passaram fome. Aí então, realmente conheceram e viram que por trás de tanta feiura havia uma pessoa humilde, bondosa e inteligente. Foi assim que Dona Feia passou a se chamar Dona Fia, a maior fiandeira do sertão. Música 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 Música